E você chegou em ribaçal a dor, coração do Brasil Vem, você é o nosso bem, a cidade de luz e prazer Ao reino a paz, oaju e prazer, você é o nosso bem A bela inclinera na cabeça, e ele tem Deus no seu coração Eu já vou abrir A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL